Fim de um ciclo e começo de outro, agora nós estamos aqui no sítio no oeste do Paraná e nesses momentos de mudança a gente sempre fica um pouco mais introspectivo pensando em tudo que já aconteceu e já planejando o que poderá acontecer por isso nesse vídeo a gente vai falar do porquê viver uma vida simples em 2022 porque essa é a nossa missão, a gente vai seguir nesse caminho Nós já estamos há dois anos aqui fazendo vivências no sítio, nesse sítio maravilhoso que é da família do Lu e nem parece que já passou tanto tempo que a gente está aqui e nesse espaço a gente tem conseguido pôr realmente em prática uma vida simples um pouco mais consciente pensando sobre isso A vida simples para nós ela surgiu, ela apareceu não foi uma atitude nossa tipo, ah vamos viver uma vida mais simples não, ela surgiu e hoje para nós ela é uma maravilhosa alternativa para várias coisas E surgiu lá durante a universidade teve um momento que a gente teve que se virar, se virar para arrumar o próprio dinheiro comprar a própria comida, pagar aluguel, tivemos que imobiliar a casa tive que comprar o computador para estudar, bicicleta para ir para a faculdade mas nesse momento a gente se deparou com uma simplicidade que era meio que uma necessidade uma condição ali do momento que a gente estava vivendo como estudante foi depois com o passar do tempo que a gente iniciou uma grande volta de bicicleta pelo Brasil que a gente viajou sul, sudeste, centro-oeste, fez uma grande viagem e ali a gente sentiu que a vida simples era uma grande oportunidade e começou a se consolidar essa ideia de a gente entender o quanto a vida simples pode ser mais incrementar mais na nossa vida e claro, um exercício muito grande com a bike porque com a bicicleta a gente conseguia levar muito pouco, pouquíssima coisa e com experiências que, ao meu ver, a viagem de bicicleta preenche a gente muito desse sentimento de liberdade, uma satisfação, um bem-estar e para mim tem tudo a ver com a vida simples Para você que ainda não conhece, esse é o espaço do sítio Paulo está ali regando a nossa hortinha de um metro quadrado um experimento que a gente fez alguns meses atrás estamos documentando aqui no canal e é para mostrar aí quanto de alimento dá para produzir num espacinho tão pequeno desse Com a pandemia e algumas outras coisinhas a gente teve que parar a nossa viagem de bicicleta e tivemos que parar aqui no sítio e estabelecer algumas raízes e colocar em prática de um outro jeito um pouco diferente do que a gente estava acostumado viajando essa vida simples e tem sido bem intenso e bem maneiro porque aqui a gente já consegue trabalhar esse aspecto de produção de alimento de otimização de energia de ter que lidar com lenha, acender fogão a lenha parte de permacultura, sustentabilidade se envolver com a natureza e agora a gente está aqui para partilhar desculpa até a vizinha escuta isso minha mãe diz que segurar o espirro morre se vem é para sair né a gente vai partilhar o porquê seguiremos vivendo essa vida simples nesse próximo ano de 2022 estando viajando ou não mas antes de mais nada peço para você se você gosta do nosso canal, gosta dos conteúdos ou quer ver mais sobre esse assunto não esqueça de se inscrever essa é a linguagem do YouTube a gente precisa que você se inscreva para você estar recebendo os próximos vídeos que a gente for postando e para não esquecer caso você esteja gostando do nosso vídeo não esqueça de já deixar o joinha que isso é muito legal porque o YouTube entende esse vídeo como interessante vai fazer ele partilhar com mais pessoas nos ajudando a seguir expandindo mundos e além da hortinha que fica ali nós temos essa horta maior onde a gente já produz mais coisa agora está dando pimentão berinjela salsinha, alecrim enfim, uma infinidade de coisas uma coisa que talvez seja importante a gente entender é o que é vida simples né a gente consegue partilhar o que é vida simples para a gente porque também a ideia de vida simples não é um padrão não é uma coisa cheia de critérios né cada pessoa vive numa realidade diferente então cada um pode ver como sua vida fica simples como cada um pode viver uma vida mais simples para mim tem um sentido assim muito grande de harmonia porque eu consigo através da vida simples olhar com muito mais consciência para grandes aspectos da vida assim né tanto nas coisas que eu consumo o que eu me alimento o tempo que eu tenho para descansar minha cabeça o tempo que eu tenho para refletir o tempo que eu tenho para me exercitar mas uma definição bem legal que a gente gosta de compartilhar foi a que a gente viu no livro do Simplicidade Voluntária que é um livro que a gente leu recentemente e se identificou muito com o conteúdo e o Duane que é o autor ele escreve da seguinte forma é em busca de um estilo de vida exteriormente simples mas interiormente rico para mim faz muito sentido isso porque desde que a gente começou a viver essa vida mais simples sempre a gente teve uma tensão com essa também esse aspecto esse interno né essa questão do espírito do que eu sou do que que está qual o objetivo como que eu me relaciono com a vida tem todo um aspecto interno que é é incrível que a gente pode desenvolver né e assim materialmente né nas coisas que eu disponho assim de recurso material a gente tem um vive entre o necessário e o suficiente e isso não significa viver uma vida de pobreza né de precariedade de precariedade é quando falta quando não é suficiente não atende nem o necessário então eu vejo que a vida simples é a gente olhar para o que que é suficiente para que eu viva bem e desenvolva esses inúmeros aspectos que tem na minha vida porque a vida não é só ter coisas né essa vida simples ela acaba sendo assim um jeito de ter mais consciência do que a gente está vivendo então além de eu ter mais consciência do que eu estou fazendo eu vejo que me facilitou enxergar qual que é o sentido do que eu estou fazendo qual que é o objetivo a intenção do que eu estou vivendo né então eu me sinto assim do jeito que eu vivia normalmente é eu atropelava muitas coisas né então eu vivia meio que muitas vezes no piloto automático sem simplesmente refletir o que eu estava fazendo sem colocar minha atenção e falava tem sentido se eu estou isso está realmente trazendo algo positivo o que que é isso que eu estou fazendo está incentivando né e acho que algo muito importante que isso acabou trazendo é a satisfação com a vida porque naquele momento eu me lembro assim de muitas coisas que eu enxergar muitas incoerências muitas coisas que não não estavam fazendo sentido e que de certa forma se torna um peso um fardo né a gente fica às vezes carregando e esse processo da vida mais simples me ajudou a ter esse senso mais de me organizar na minha vida para me sentir mais satisfeito com ela e ter coisas está muito relacionado a dar tempo para manter essas coisas então quando a gente escolhe ter menos ter o suficiente a gente além de ter menos coisas a gente tem mais tempo para dar para aquilo que faz mais sentido e que a gente está precisando às vezes dar um passeio conversar ter uma conversa de qualidade com um amigo conseguir plantar se relacionar com a natureza então tudo isso que nos torna parte de uma coisa muito maior e atualmente a gente vem esquecendo a gente quando estava na faculdade minha nossa não tinha tempo para nada do que fazia a gente sentir fazia sentido para a gente e hoje em dia a gente se aproxima muito mais disso que tem valor pelo menos para o nosso jeito de viver olha aqui no fundo da nossa horta temos uma melancia escondida está bonita e grandinha só tentando explicar o que é vida simples a gente já trouxe vários aspectos do porquê a gente vai seguir ainda nesse estilo de vida mas além disso que a gente já falou tem uma outra questão que eu acho muito interessante é que esse modo de vida simples ele valoriza muito as pequenas mudanças se a gente for parar e olhar para a natureza uma árvore ela não nasce árvore ela vem de uma semente que muitas vezes é minúscula tem algumas mesmo que é um negocinho desse tamanho que vira um trem gigante que dura uma palinha assim um negócio transparente que voa até o vento leva e dura décadas décadas essas pequenas ações elas tem muito valor porque a somatória de pequenas ações já pensou eu fazendo um pouquinho você fazendo outro pouquinho você fazendo um pouquinho outra pessoa fazendo um pouquinho no sentido separar um lixo comer uma comida mais saudável tentar estar mais atento para as coisas que faz refletir antes de simplesmente agir então a somatória de várias ações positivas gera-se um grande impacto quando feita por inúmeras pessoas e essa é uma grande força que a vida simples traz porque a gente consegue daí ter mais força porque valorizamos a nossa ação e quando a gente fala isso a gente não desvaloriza ações nacionais ações do governo isso precisa também acontecer mas nenhuma grande mudança vai acontecer se os indivíduos não estiverem transformados e prontos para isso e seguimos crendo nisso fazendo a nossa parte e claro também cobrando na medida do possível dos governos aí que também tem obrigação de fazer muita coisa e essas pequenas práticas servem de exemplo fortalecem outras pessoas que de repente olham acham interessante e vão fazer às vezes vale muito mais uma atitude um exemplo do que mil palavras e uma conversa muito longa sobre qualquer assunto que seja e essa é a nossa cozinha de duas paredes um espaço muito legal a gente gosta muito fazemos todas as refeições aqui usamos lá o nosso fogão a lenha bicho antiguinho mas serve dá e sobra aqui temos a nossa dispensa para saber mais sobre esse espaço nós temos um vídeo completinho mostrando tudo vou deixar o link aqui na descrição e outro ponto que fortalece muito essa nossa busca por uma vida mais simples é que estamos em um momento de crise ecológica crise climática crise climática crise climática eu tenho que cortar o assunto é sério que coisa palhaçada é essa situação de crise ecológica está feia a coisa e já está batendo a nossa porta assim dos grandes animais que existem no planeta o ser humano é o que mais popula que mais se dispersa na atualidade então é muita gente e a gente tem outra coisa que está junto a gente está nunca se teve tanta tecnologia que nem hoje tecnologia que faz às vezes um ser humano ter força às vezes para fazer o trabalho de 10, 20 em um só então a gente está com uma capacidade de mover e mexer as coisas muito grande e isso está fazendo com que a gente extraia talvez não a gente extraia além do que a natureza o sistema o planeta está sendo capaz de regenerar então o problema não é em si nem o número de habitantes mas esse consumismo que não cabe é descabido é irracional então dentro dessa situação que está em emergência querendo ou não cada um vai ter que escolher alguma forma que amenize todo esse processo que a gente possa viver de uma forma mais sustentável e para a gente a vida simples é uma alternativa nós assim incríveis a gente vê quão rico pode ser esse processo e até por isso que a gente tem buscado trazer esse assunto aqui no canal porque a gente quer ser uma rede de apoio porque a gente também se identifica com outras pessoas a gente forma um espaço de comunicação trazendo mais ações práticas e cumulativamente associando com o do amigo do amigo do amigo e assim talvez a gente possa levar isso de mais longe fazer transformações maiores e a vida simples é bem interessante porque ela acaba trazendo para nós o sentido de olha toma as redes da sua vida você consegue criar uma existência viável e significativa viável no sentido de ter vida a vida conseguir prosperar e significativa no sentido da gente estar fazendo as coisas que realmente fazem sentido que realmente fazem bem tanto para o nosso interior quanto para o nosso exterior e outro item que a gente não abre mais mão é o nosso banheiro seco feito com bioconstrução madeira rebocado em barro e olha estamos muito felizes com o resultado com a utilidade todos os nossos dejetos aqui o xixi e o cocô são coletados separadamente são tratados e depois desse tempo que o negócio descansa a gente pode estar utilizando de novo em árvores e tudo mais fechando esse ciclo devolvendo para a natureza o que era dela e é na prática não tem jeito nós mesmos estamos fazendo no nosso dia a dia de forma simples essas mudanças que a gente sente que são necessárias e por sorte nós temos vocês para partilhar todas essas mudanças aí e aproveita e conta para a gente aqui nos comentários o que você está pensando em fazer colocar em prática nesse novo ano que está começando seguimos juntos nessa missão avante então Tchau.